Roberto Gaúcho arranca pela esquerda e chuta cruzado. Final, Cruzeiro 2, Náutico 0. ... do Cruzeiro, Paulo Roberto passa por Alex, centra e Roberto Gaúcho, Betila, também de cabeça, Cruzeiro 2 a 1. Depois da bela jogada de Betinho, vem o que a torcida mais esperava. Desta vez, nos pés de Roberto Gaúcho, um golaço. Roberto Gaúcho recebe na linha da área, engana três adversários e dispara no ângulo. Um golaço, Cruzeiro 2 a 0. ... de bola para o Roberto Gaúcho, ele chegou na área, bateu, Ronaldo, gol! Gol! Falinha se roscou inteiro na bola, se complicou, Amaral, Roberto Gaúcho, gol! E toque de cabeça, recuperação do Cruzeiro, bate para o gol, vai entrar, vai entrar! Gaúcho, em jogada individual, arriscou o chute de longe e o goleiro Eduardo engoliu um frango memorável. 1 a 0.